Pobre pra ganhar dinheiro é mais criativo que desejo de grávida. Aí me abordaram na rua aqui em São Paulo, cara, me abordaram. Quer comprar geladeira? Digo, meu amigo, pra que que eu quero geladeira? Banheiro químico? Digo, o que que eu quero com banheiro químico? Como é que eu vou levar nas minhas costas o banheiro químico pra minha casa? Quer uma faca? Digo, não quero, meu jovem. Não quero nada. Ele disse, moço, faz o seguinte, pra eu parar de lhe perturbar, me compra esse sabão. Eu digo, me dê. Quanto é? Diz, é três reais. Eu comprei, ele disse, obrigado, viu? Eu não tinha nem geladeira, nem banheiro químico, nem faca. Só queria lhe vender o sabão. Digo, ah, vagabundo. Vocês já foram da Paulista, dia de domingo? Pô, é doido, meu amigo. É gente demais. Muita gente trabalha, muito artista de rua toda hora. É um tocando, é um coisando, é um parado. Um monte de gente. Eu esperando, um amigo meu, no ponto ônibus, eu esperando aqui, ó. Passou uma mulher, jogou um real perto do meu pé. Isso é normal. Eu vi um estátua que eu achei incrível, achei perfeito. Porque perto dela tinha uma poça. Eu achei massa. Tinha uma poça e eu falei, cara, vai rodar 50 contas. Dei logo 50 reais. Falei, parabéns. E ficou incrível. Caracterização, até a poça. Mas eu disse assim, não é poça não, porque eu queria mijar e não posso me mexer. Olha, é difícil viver na rua, meu amigo. Quer ver? Presta atenção. Olha pra cá, se liga. Presta atenção. Ô, Cleiço. Cadê o apurado, negão? Cheguei. Mais cansado, meu filho, do que o cirurgião da Anitta. Cansado e liso, né, velho? Passamos o dia todo na Praça da Sé, negão. Não passou um ser humano, só passou pobre. Ideia sua, viu? Ideia a mim o quê, velho? Ideia a mim, eu vim tranquilo no ônibus, dormindo no meu ônibus lá, relaxando igual o rico. Igual o rico, né? Quer dizer que eu dar de ônibus só porque tá dormindo agora e o motorista dirigindo pra tu é igual o rico, né? Ô, Cleiço, pelo amor de Deus, e o apurado, velho? Vamos ver. Vamos ver, velho, o que é que tem? O que é que tem aqui pra nós, né, negão? Tem alguma cor, já tô zangado aqui, velho. Já tá dando um apurado. Às vezes tem cor boa, né, Cleiço? Vê aí. Olha aí, Cleiço. Um panfleto. Hum, rapaz, o que é que tem aí? Deve ser alguma coisa interessante, né? É, não, é daquelas cartomantes. Ô, meu Deus do céu. Mãe Melissa, benze, tira o mau olhado, afasta a praga de sogra, arrasta de corno, mata cabreiro e tudo mais. Sim, velho, tu acredita que me arrupeu todinho. Por quê? Tô acredita que eu já liguei pra uma cartomante dessa aí uma vez. Foi mesmo. Me indicaram. Aí eu liguei pra ela. Quando eu liguei, ela disse, alô, quem é? E aí? Aí eu desliguei, né, velho? Não me passou muita confiança. Não sabia quem tava ligando. Vai, mas vem, Marca, que que é isso? Vou ver outra aqui. Vê se tem alguma coisa. Aqui, negão. O que é isso, mano? Um cartão de visita. Eita, pois guarda, mancha. Qualquer coisa pode ser, sei lá, de um empresário querendo o serviço da gente, né, não? É não. É o que aí? Vende-se e compra ouros. Então guarda, né? Você é o menino de ouro, né? Se derreter, dá o anel. Ai, ai. Ô, velho, essa aí é do tempo antigo. É da época em que o arco-írio era pente branco. Aqui, mas deixa eu olhar o que eu tenho por aqui. Ele era dinheiro. Palito! Ô, esse é meu. Quê? Eu uso, velho. Depois do almoço, sabe? A comida já é pouca. Se eu não botar um paletinho pra tirar o resto de carne inteira, eu não consigo ficar cheio, satisfeito, né, velho? Vê se tem dinheiro aí, Cleitinho. Dinheiro, mané, bufufo, faz-me rir, aceda. Vê aí, velho. Uh, tem umas moedinhas. Mas não tem uma célula. Cinco, tem dez, tem cinco, sessenta. Ô, Cleitinho, isso aqui só dá pro metrô, velho. Ô, velho, quer dizer que a gente passou o dia todinho no meio da rua, cantando e dançando, feito besta, pra chegar aqui só tem dinheiro de passagem, não tem nem como comprar o presente da voinha, velho. Ô, velho, e é hoje? Cleitinho, é hoje. A festa é surpresa de voinha. Lá é no jardim, velho. Cansado, sem dinheiro, não tem como comprar o presente da voinha, macho. Não tem, velho. Não tem como piorar. Ai, meu Deus. Tive uma ideia. Ixi, começou com as tuas ideias, Cleitinho, quando tu tem essas tuas ideias. É melhor ver o que é que tem na geladeira. Não, não é melhor ver, não. A gente tem como dar um presente pra voinha, sim. A gente vai roubar um banco, é, Cleitinho? Não, nós vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. Une hoje. Não, rapaz. Vamos tocar. Vamos tocar no aniversário da voinha. Ah, Cleitinho, agora tu me deu outra ideia também, negão. Nós tocando no aniversário da voinha. Vai ter muita gente conhecida de dinheiro. Porque Maro Aberto é conhecido, ele é o cirurgião das estrelas. Vários empresários. Vai ter empresário. Vai ter artista e nós tocando lá. Vai rolar uma roda de grana. A gente vai ganhar o dinheiro e vamos fazer o nosso nome, Cleitinho. Não partiu os jardins. Vamos tocar de surpresa. Vamos tocar. Leva as coisas aqui, ó. Leva, leva, Cleitinho. Leva, Cleitinho. Leva, Cleitinho. Leva. De lascar, rapaz. Além de porteiro e corno, agora decorador de festa. É muita fuleiragem. Desligue não, meu filho. Deixa eu dar uma voltinha. Rapaz, bestado foi aqui a bexiga, rapaz. E aí esse cheirinho de bolos, queimados? Ei, abre aqui, abre pra nós. Abro nada, rapaz. Isso aqui é ambiente familiar. O aniversário é da nossa avó e nós somos os artistas da festa. Ah, não é? Os artistas. Ah, é, é? Tá certo? É, daquela idade. Cai nos pedaços na dinheissaria. Isso que cara é muito bom, velho. Você dificulta cada coisa, bonegão. Rapaz, peraí. Antes de mais nada, deixa eu olhar se o nome de vocês tá aqui na lista. É a lista dos convidados, né? Isso aí? É não. É a lista dos corno, amigo meu. Pô, eu deixei de ser ignorante, negão. Oxi. Segura é mossa, velho. Nós somos artistas, negão. Disse pra ele aí. E nós, enquanto artistas, fizemos pequenas exigências. Entendeu? Que não estão sendo cumpridas. É verdade. Eram curtas, mas deve ser cumpridas, né, papai? Ah, e vocês são algum popstar, por acaso? Ô, velho, nós somos artistas. Tu não tá vendo na cara de artista, não, velho? Não conhece pose, cara de artista. Nós viemos fazer nosso nome, negão. Ô, então, não se bula, não, que vem aí a Rockstex pra falar com vocês. É o quê? Ah, a Rockstex, é uma criatura aí que vem pra penetrar, tá pra dentro das pessoas aí. Faz ela aí, velho. E o nome dela é Jennifer. E o nome dela é Jennifer, não é minha namorada, não é minha namorada, mas poderia ser... Olha aí, Cleixx, quem é, cara? Olha, olha, laraboras. Vou dizer, velho, nem a Cá tirou o ré da Zé, foi... É gênio, esse cacete. E outra coisa, por acaso vocês são convidados da aniversariante? Não, 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 não. Nós somos os palerredios. Eu sou o amarelo com o preto e ela é a rosa com o azul. Ha, 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 ha. E esses instrumentos aí? Aqui são as armas dos palerredios pra destruir o monstro. Vamos derrubar o monstro? Isso aqui é os instrumentos, cara, pra gente poder fazer a festa surpresa no aniversário. Surpresa, tudo surpresa. É, velho, nós vamos fazer o aniversário da banhinha surpresa e a nossa atração é surpresa também. E eu vou entrar, ó... Virado no pandeiro! Foi isso, cara? Eu vou entrar virado no pandeiro. É furar esse pandeiro aí, batendo com o chifre dele. É, não tinha show aqui no combinado, não, mas é bom que eu vou cobrar mais. Quer dizer, vou comunicar ao doutor Mário Alberto que vai haver um reajuste nas despesas dele. Vocês, por acaso, cobram convidado artístico, meninos? A gente cobra, mas ninguém paga. Você nunca paga. E o DRT, vocês têm? Como é que eu vou ter DRT, você não é em trânsito? Não, ninguém tem curuba, não. Quem tem curuba é teu pai. Meu Deus do céu, vamos logo fazer esse show logo. Vamos, vamos, vamos. Bora, vai. É, é, stop! Vocês não vão tocar? Sim. Então vão a trabalho. Vocês vão a trabalho, vão a serviço. O acelerador de serviço é ali, ó. Olha aí, tem que humilhação aí. Ô, milhão, vou te pegar ali, mano. Leva aí, mano. Vou te pegar ali, mano. Pedi uma coisa, tu come o cuscuz? Cuscuz, não, eu como é com as mães. Ô, meu Deus do céu. Ah, você tem marido. E o bicho velho, ignorante. Ô, ogro. Nunca ouvi falar em talher, não? Não, nunca ouvi falar em talher. Falou o rei da Inglaterra, né, o bichão. Se desde até as ureinhas, ele já tem mesmo parecido. Não precisa ser rei, não, pra entender, ó. Que talher existe pra gente comer assim, ó. Você não tem lugar certo nenhum, eu sim, tenho classe pra comer. Eu aprendi, eu sou o rei da chiqueza, né, pai? Você é o rei do chiqueiro, isso sim. Eu sou o único mais experiente de você, dos irmões. Eu sou o mais experiente. Na verdade, me relacionei com a chique, uma mulher granfina. Tu pegou uma chique? Ó, uma chiqueza, uma granfina. Peguei e fiquei com ela. E pra você ver que uma mulher é tão chique. Na casa dela, ela tinha guardanapo pra limpar, guardanapo que a gente usava. Meu nome é, Vi. Olha aí. Aí, tu quer meter essa pra cima de mim? Tu não limpa com guardanapo, não, macho. Eu limpei com a manga da blusa. Sim, mas a mulher era chique. Quando eu ia limpar a boca com a manga, ela pegava o mordomo e trazia, e eu limpar a boca na manga dele. Cheio de putaria, macho. Mas eu também, quando eu quero ser educado, eu sou, macho. E é? Arrudeira! Aquece esses gritos, Cleitinho. Parabéns pela educação, viu, meninos? Só que não. Ainda bem que não é o dono da casa, né? Mas é a filha do dono que veio cobrar o aluguel. De novo. Desculpa, mas a gente só trata com o proprietário. Pois hoje vão tratar com a herdeira. Oxi, 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 o teu pai morreu, foi? Oxi, pira essa boca pra lá. Claro que não. Esse mês eu vou precisar do dinheiro do aluguel. Pra quê? Ah, o negócio dela de personal trainer não tá dando mais certo, não. Quebrou, macho. Cleitinho, primeiro que é personal trainer. E outro, eu estou com um novo projeto agora que tá bombando no Insta. Hashtag reeducação alimentar. Tá aí, velho, eu gostei, viu, velho? Gostei, velho. Você é desenrolada, reeducação alimentar ajuda nós. Porque nós não sabemos comer direito, nós não temos educação na hora da comida. Vai, se vir pra gente, viu? Gostei, gatinha. Vamos parando de me enrolar, viu? Os três irmãos, que eu preciso do dinheiro do aluguel pra comprar um vestido bapho. Porque eu fui convidada pra uma festa chiquérrima. Lá da madame do quinto andar. Deixa eu ver a coisa, menina. É uma festa chica, mano. Só pelo papel. E tu já tem companhia já? Porque qualquer coisa eu posso ir. É, até que você com esse corpão, né? Ô, corpão. Tirar essa cara, né? Falou com a marinha. Enfim. Dá até pra, né, ser propaganda aí dos meus serviços pras madames. Tá afim de ir. Ô, tá perguntando se macaco quer banana, gente? Eu vou, mano. Pois eu vou logo arrumar um terno de painho pra colocar aí você, macalinho. Arrumar o terno é fácil, né? Mas como é que você vai arrumar os modos desse chueque aí? Meu Deus do céu, mudar meus modos pra quê, mano? É melhor por cima do que por baixo, né, não? Por isso você não vai passar aí comigo, pô. Aí é dos nossos, né? Não, obrigada a concordar, viu? Até porque nessas festas, cê sabe, né? Tem que saber se comportar. É o quê, velho? Essa daí vai te dar reeducação alimentar uma imunda dessa? É por isso que a gente mata a Maria Alberto com vergonha sempre. O que é isso, magenta? Isso que coisa cebosa, mulher cebosa, magenta? No duplice. Isso que não casa. É isso, pê. É isso. Nós vamos matar o povo de vergonha da festa, é? O Mara Alberto não é meu cliente, menino. Vou oferecer uma permuta pra ele. Ô, meu Deus, ele vai é muito aceitar uma bermuda num favor desse aí. Ele tem tudo, mochinha. O céu é permuta, Cleis, o permuta. Eu dou as aulas de ginástica pra ele, em troca ele dá as aulas de etiqueta. Vamos embora falar com ele? Bora, bora, bora. E o dinheiro do aluguel? Meu Deus do céu, isso aí deixa comigo, meu filho. Eu vou lá festa contigo e pra cada cliente que tu arrumar, tu vai abatendo uma comissãozinha aqui no valor do aluguel, não é não? Sim, aí o meu vestido eu compro depois da festa, é? Meu Deus, faz uma bermuda com açãozinha. Meu Deus do céu, permuta, Cleis, permuta, arrepenta comigo. Bermuda. 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 Meu Deus do céu, vamos, vamos, vem vocês também. O chiqueira, vamos, vem, 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 vem. Bora, bora. Bora. Ai, na sada. Olha aí. Eita, vô, hein, já foi, Radeu, senhor? Ai, meu Deus. Que cagada engraçada, meu Deus do céu. Não vai dizer que cagou a porra. Não, meu filho, foi alarme falso. Que graçada. Era só peito. Ai, com licença, desculpa. Meu Deus do céu. Alô. Minha senhora, não, aqui não é da funerária. Por favor, olha que já é a segunda vez, hein. É só, meu Deus, eu me arrupeu todinho, eu me arrupeu todo, eu não gosto de... Funerária, isso é um sinal, velho. Duas vezes, já. É um sinal que a educação desta família está morta e enterrada. Ô, Roberto. Desculpa. Calma, Mário Alberto. É, amor. Tem respeito. É, amor, amor. Meu amor. Isso aí, mas... Souzinha. É difícil educar pra quem nunca teve educação. Segura aqui, minha filha. Pera aí. O quê? O senhor quer dizer que ninguém educou meus netos, é isso, vó? É isso que o senhor quer dizer, é? Isso, vó. Mas tá muito enganado, amor. A cara dele, vó. Cleixo, vem aqui, meu filho. Sim, senhora. Tá vendo? É assim que um rapaz educado recebe sua avó. E você? Como é que recebe sua avó? Simples. Oi, vózinha querida, como vai? Tá errado? Muito errado. Mostra pra ele, Cleixo, mostra pra ele como é que faz. Pensa, vó. Deus te faça feliz, meu filho. Isso são protocolos regionais. Que regional coisa nenhuma? Isso é educação, meu filho. Educação. Vamos pra outra lição. Outra lição. Olha aí. O senhor quer sentar. E Ronivaldo... Que Ronivaldo, vó? Ronivaldo. Ah, Ronivaldo cede a cadeira. O que você faz? Isso é muito simples. Eu me dirijo elegantemente até a cadeira. Com licença. Espera aí, meu irmão. E me sento? Errado! Não tá errado. Vai lá, explica pra ele, Valdo. Vou te ensinar, velho, como é que se faz com o jeitinho a fazer teu nome. Sai daí. Sai daí. Bora, bora. Basta. Só quero saber onde foi que eu errei dessa vez. Tudo, tudo. Você tem que chegar, primeiramente... Olha pra cadeira, dá uma banadazinha. É isso? Dá uma sopradinha. Tira a quintura. O formaço que fica naquela transição. Quando esfriar, você vai e se assenta, nego. É, deixa eu que me envio. No busão é deixa eu. Quando sai alguém do banco, primeiro eu reservo com a bunda, né? E depois, quando esfriar, é que eu sento. Pobre é que sabe viver. Eu sou impressionada com isso. Próxima lição. Sim. Vamos dizer que Rony Wellington chama o senhor pra casa dele pra servir isso aqui desse bolo. Ah. Aí o que você faz? Mas isso é foto de educação. Ele pegou o bolo primeiro e pegou o pedaço maior. Você faria o que, Clonovil? Pegaria o pedaço menor, claro. Ah, então, meu filho, tá tudo certo. Ah, no final, ele ficava com o maior mesmo e tava com o menor. Então, já que vocês se acham os educados, a minha aula termina por aqui. Ok? Sim. Porque hoje eu tenho uma festa elegantíssima pra ir. Ah, o senhor podia levar a gente e tudo pra saber. É o justo, né? Desculpa, dona Santinha, mas esse convite é pra mim e pra Sãozinha. Quem sabe da próxima eu convido a senhora. Chega de cara. Tem que ir, tem, 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 tem. Interessante, ó, porque tá escrito aqui, ó. Doutor Mário Alberto de Alencastro e família. É o que, velho? Como é que é, negão? Vem pra cá com mentirinha, velho. Logo você, o Mário Castro de Alencastro, com mentirinha. Mentira é foto de educação, velho. O que que é mentirinha? Mentiu. O que está escrito aqui? Mentiu. Mário Alberto de Alencastro e família. E nós. E família. Vocês são cunhados. Sim, e quem tem cunhado? Cunhado não é família, não? Não. Cunhado é o acaso. Ai, meu Deus. Alô. Não, senhora. A senhora pega essa sua educação e enterre junto com ela. Como é que é? Cerimonialista Dona Claudinha? Não, meu amor, olha. Desculpa, foi um engano. Não, não. Olha. Alô. 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 Eu não acredito. O que foi? Eu não acredito. O que foi? Eu acabei de ser desconvidado da festa Dona Claudinha. É, mas também com a falta de educação dessa, né, meu amigo? Bruto, bruto. O que foi? Mas eu achei que era funerária de novo. Não, não, velho. Jennifer, meu amor, vamos se arrumar pra festa? Vamos. Toma e vai. Vamos se arrumar. Vamos, amiga. Pera, pera, pera. Zonzinha, você não entendeu. Nós acabamos de ser desconvidados dessa festa. Não, Mário Alberto. Quem não entendeu foi você, meu amor. Quem foi desconvidado foi você por sua grosseria. Eu vou no convite da Jennifer. Essa revista aí, velho, eu sei pra que é essa revistinha com revistinha na mão, olha. O caminhali, o banheiro, o cagador. Não, psiquei. Leizu, prepara outro balde de água, hein, chatea-tampa. Besouro, besouro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Isso aqui é que eu tô olhando a vida dos ricos, que a dos pobres eu já conheço, né, Kegu? Eu nem gosto de olhar essas coisas aí, mas acho que eu fico doidinho pensando como seria se eu tivesse nascido em uma família de ricos. Menino, tô vendo aqui que Luísa Melchior, a socialite, tá querendo casar o bichinho dela, bebê. Ô, velho, por que que eu não nasci cachorro nessa hora? Doido pra ser um cãozinho. O bichinho dela não é cachorro, não, menino. É um porquinho. Ih, é? É. O negão tava só pensando aqui no meu pensamento. Se eu fosse rico, velho, eu não ia sair de Salvador. Só na batedeira, nas baladas, batedeira, batedeira. Isso vai virar uma massa de bolo, né? Sua vida, mesmo sendo pobre, tá por aí, batendo tudo. Ô, velho, e tu, se tivesse dinheiro, tu ia fazer o quê? Ah, se eu fosse rico, eu ia botar aquele gel igual do Galvão Bueno, sabe? Que deixa o cabelo todo brilhoso pra trás eternamente, não sobe um fio. Ia ter meu nome nos cardápios dos restaurantes cheques, bebê. É, daí... Felizmente, nosso nome só tá no cardápio do Serasa, né? Hum, só que a gente não é rico. Nós temos uma irmã que é. Nem conte com ela, não. Não vá se empolgando também, não. Porque ali é rica, mas nada faz por nós. Eu tive com ela esses dias, negão, na casa. Eu comecei a conversar com ela, eu tava triste. Eu digo, irmão, o negócio tá triste, tá ruim. As coisas tão muito difíceis, a gente tá na beira do abismo. E ela? Ela disse, irmão, é só você dar um passo à frente. Arrudeira, arrudeira! Menina! O que que é isso? Falta de consideração desse pessoal. Mora, cheia no saco, dá logo o murro. Menina! Vou! Toma aqui, toma! Fala, meu Deus, é passar, é? Que é saco e nada. É pra cuidar. É que eu vou fazer uma romaria lá em Aparecida e preciso que cuide da minha xolinha. E me diga uma coisa, avainha, por que não deixou na casa de sanzinha? Mas foi a xanzinha mesmo que deu a ideia de trazer ela pra cá. Ó, vóinha, pelo amor de Deus, vó, aqui já tem três bocas, nós não temos o que comer, não temos o que vestir, não temos dinheiro, ainda trazem uma porca pra comer o que nós não temos. Não dá não, vó, aqui não dá pra ficar, não. Sei nem como é que crê isso aqui, cara. Não tem condições. Se a gente pelo menos fosse a Luísa Mel... Quem foi? Luísa Mel... Vamos, vamos, vamos ficar. Vamos ficar. Ah, não, a gente cuida. A gente cuida. Ah, eu tô entendendo agora. Ah, negão, a gente, vózinha, não se preocupe. Não se preocupe. Vá lá pra dona Maria da dona Cida, que a senhora tá aí. Dona senhora parecida. Ah, sim, pois vá, que a gente cuida de xolinha muito. Vê como vocês cuidam da xolinha, hein, que eu vou embora. Tá bom. Vai com Deus, rainha, já vai. Amém, amém. Que ideia, amor. O que você faz com negócio desse? Ai, ai, ai. Quer que eu segure? Vocês estão pensando o que eu tô pensando? É sobre comida, né? Ele tá falando da xolinha passaforna. Isso, papai. Vamos inscrever ela pra ser pretendente do porquinho da Luísa Melquiori. Eu nunca pedi uma... Isso, Cleisson, plano perfeito. A gente casa a xolinha com o porco e a gente entra pra família rica. Pronto, velho. Simples, simples assim. É, simples assim. Tu acha que é fácil casar dois porcos? E eles estão dizendo aqui, ó, a pretendente tem que ser de boa família. E é isso, a gente sabe quem a gente é. Claro. E o melhor que eu não contei ainda, né, bebê? O que é, Daniel? Vai ter 10 mil reais de dote e eles ainda bancam a festa. Uri, papai. Agora é só inscrever e marcar o encontro delas dois. Lá no jardim. Partiu o jardim. Partiu o jardim. Já era. Bora, bebê. Vambora, bebê. Vambora, bebê. Vamos ganhar esse dinheiro. Meu amor, aconteceu alguma coisa e você estava refletindo sobre o quê? O brilho do meu relógio novo. Estava na janela refletindo o ouro dele. E o suzinho dele está morrendo de inveja. Sibirina. Sibirina. Que isso foi da nossa vez. Já sabe quem são, né? Os Rony. Sabe? Calma, Mário Alberto. Por favor. Oi, Maren Castro. Coisa linda. Está com a pele bonita. Tudo bem, meu amor? Estamos bem. Fica tranquilo, negão. Olha, eu sinto tanta sua falta quando eu não venho aqui na sua casa. Imagina eu. Eu sinto uma falta aqui no meu Instagram. Olha que linda. Olha que linda. Você se prepara que aí vem, viu? Vem cá. E essa porca não era para ficar lá em Itaquera com vocês? Quem é que aguenta ficar em Itaquera? Tem porca que aguenta mesmo? Só nós mesmos. Hoje, a gente veio trazer o convite do casamento. Olha o Rony, eu não acredito. O Cleicinho vai casar. Meu Deus. O Cleicinho me pediu um casamento. Era só o que faltava. A multiplicação da espécie. É só por ter aberto o touretão. Pai, o senhor não sabe. O Cleicinho me pediu um casamento. Que história é essa? Você é a porca, negão. O que vai casar? Pai que é sua avó. Pega ali. Está todo mundo louco? A única pessoa que vai casar aqui é showinha, meu avô. O que é vergonha isso é essa? Agora o Cleic vai casar com a porca. O mundo está se acabando mesmo, né? Você está doida, doida. Vai, doida. Mas se enguchou minha filha, vai ter que casar assim. Não sou eu não, rapaz. Pai, você dá o quê, pai? Olhe para isso aqui. Aqui é barriga negativa e bumbum positivo. O seu Braguinhos está fazendo o quê aqui? A portaria está vazia? Eu vim só dizer que o interfone está com problema. É cá do dado. Fui, tchau. Ah, meu filho. Vem um cara que eu vou contar isso aqui a vocês. Sentado aqui, rapidinho. Chega aqui. Vai, vai, vai. Vem, 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 rasga. É o quê, velho? É que a Luísa Melchior, ela está oferecendo 10 mil reais para casar o porco dela com o Chola. Sozinho, que coincidência. Meus serviços de cerimonial acabaram de entrar em promoção da Black Fry. Olha só. Meu certinho. Além de tudo, a piquinês é interesseira e burra, né, mambo? Black Fry, aquelas planilhas que fazem comida sem óleo. Olha, velho, o importante é a Luísa Melchior. Melchior. Desculpa. O importante é ela gostar da Cholinha e fazer o casamento e nós ficar com dinheiro. Entendeu? Nós quem? O dinheiro é de vocês ou é de Cholinha? Eu acho que o dinheiro tem que ser de todo mundo, né, gente? Afinal, família é para essas coisas. Menos para dinheiro, né, badinho? Ai, peraí, peraí. Luísa Melchior respondeu direto. Você disse que estava vindo para cá agora. Ela vindo para cá. Ela está vindo para cá, para a minha casa? Óbvio, né, querido? Você acha que ela vai lá e taquera. Uma mulher daqui só vai ir taquera se for no cativeiro. É verdade. Só não vai dar para ser aqui em casa, meus amores, porque eu tenho uma aula marcada com a Jennifer hoje. E se a gente dividir o dote? Jennifer, minha amiga, que tal a gente ter essa aula amanhã? Ai, amiga, eu já ia sugerir isso. Até porque hoje eu tenho um outro trabalho como cerimonialista. Tchauzinho, tá, amiga? A gente se vê. Seu Mara Alberto, seu Mara Alberto, a salsicha make mole, murchou. Severina, fale em português, por favor. A Luísa Melchiori chegou. Ai, meu Deus, já? Eu nem passei batom. Vai, 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 vai. Severina, vai para a porta. Meninos, meninos, modos. Ai, gente, acorde aqui. Ah, Fih, esse trem é muito alto que vocês moram. Eu tive que subir de escada por causa de que Felisberto tem claustrofobia. Eu vou pegar um copo de água. Ah, agradecida, pode ser com um bocadinho de gelo? Porque, assim, o meu bichinho aqui, o Felisberto, ele só mata a sede com água bem geladinha, minha, assim. Porque a goela dele, assim, é quente, mais quente que um tacho de coalhada. Ô, negão, você é um bichinho para falar feio, viu? Parece uma merda. Ai, amiga, pois enquanto isso, eu já estou na minha segunda corrida matinal, inclusive correndo de homem morto, né? Não, cara, qual foi a segunda, hein? Ah, meu amor, não está sabendo, não? Um homem fantasiado de defunto que saiu bebocego lá da festa do 505 e ficou morto de amor por mim, né? É, meu amor, é que é, meu amigo. Isso é que ele não me viu, que se eu pegasse ele, eu quebrava ele todinho, que jogasse ele para cima e... Depois que eu ficasse bom, que agora eu estou doente. Eu estou doente. Ai, melhor, e Cleis, pelo amor de Deus. Amiga, vamos, que hoje eu vou deixar o teu corpo um bafo para o verão. Ai, amiga, vamos, porque até agora o meu projeto verão tem sido verão como engordei. Vamos. Ai, eu quero um busão, tá? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, tira. Ai, tira. Peraí. Presta atenção, vocês se comportem, viu? E aí, meninos? Ô, velho, você foi tão legal, fez um cafezinho para a gente, no bom jeito. Você foi bacana, a gente até agradece, viu? Mas vou dizer uma coisa, me tira uma dúvida. O café no coador é mais gostoso, ué? Você deixa de saliência, viu, seu saliente? E é bom vocês cuidarem, não? Sabia que quem se finge de doente, a morte vem buscar? De marido, não é doce, eu nem lembro. Eu me arrupi o todinho, velho. Eu não gosto de falar em morte, mas esse arrupimento todo me deu vontade de fazer, sabe o quê, velho? O quê, mano? Um repente, de repente, me deu vontade de fazer um repente. Mas bota pra fora. Vamos fazer o nosso nome. Vamos botar pra fora, meu irmão. Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca mora longe, passa a fome. Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca mora longe, passa a fome. O Papa quando morre, morre sem ter condição. O cachorro emprestado, o palito é do irmão. Os amigos bebem oเป de o morto com cachaça e ele não. Só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca mora longe, passa a fome. Os Rony é quem tem a culpa, só quem tem culpa é os Rony E a gente é quem se lasca, mora longe, passa fome E o rico quando morre, se enterra com descrição Maqueia a cara dele, paletóide de importação E a viúva chora o morto no ombro do Ricardão Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony E a gente é quem se lasca, mora longe, passa fome Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony E a gente é quem se lasca, mora longe, passa fome Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony E a gente é quem se lasca, mora longe, passa fome Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony E a gente que se lasca, mora longe pra pedir o cabarela. Mas tem um homem de futebol, velho. Ei, ei. Ai, ai. Quase quebra a mão, negão. Velho, velho. Vai lá você. Atenda. Vai lá tu. Ó, Cleis, eu tô cansado, velho. Eu já fumo, meu irmão. Atenda você, Cuxo. Vai tu que tá mais perto da porta. Eu tô mais perto? Sim. Quem tá mais perto é tu agora. Vai tu que tá mais perto, meu irmão. Tu que tá mais perto. Bora resolver igual homem. Pão ímpar. Ímpar. Pá. Pá, que bom, vai ali, pá. Ô, velho, ai, eu perdo. Ó, tá velho, é o perdo, negão. Ai, meu irmão. Ai, que coisa feira. Ai! Meu Deus! O que é isso, mancho? Na casa do doutor Mário Alberto, mancho. Caraca! Tem um demônio! É um demônio! Onde é que eu vou, meu Deus? Onde é que eu vou, meu Deus? Onde é que eu tenho mais contas não pra ir? O que é isso, macho? Meu Deus do céu, vala, 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 vala! Eu nunca vi isso na minha vida, mano! Ai, meu Deus! O que é isso, mano? Será que é um ladrão, é, mano? Só se for de cachaça, que esse aí tá bebo, velho! Bebo? Então é morto, mano! Morto em que, velho? Ah, velho! Tome de lição, eu tenho medo de gente que morre! Ai, macho, vai ficar me assustando! Eu não peguei em tu, não, nojento! Eu tenho medo de gente que morre e vem depois buscar... Ah, gente! Ai, meu Deus! Tu pegou em mim! Eu não peguei você, não! Vou machucar alguma cunhada aqui, mano! Como é que essa praga vem morrer logo aqui, negão? Tanto que eu tô pra morrer... Eu acho que ele levou muito a sério esse negócio de quem morre vai pra um andadíssimo! Ai, miséria! E, do, do! Vira aí que quem é vivo sempre aparece, né? E, às vezes, quem tá morto também. Tu já viu o motês que das verdades tá vivo, às vezes? Eu detesto o velório, o Whindersson Nunes! Mas esses caras mereciam o velório! Tu detestas o velório por quê? Quem que gosta de velório, o Whindersson Nunes? Verdade! Tu já viu alguém gostar de velório, o Whindersson Nunes? Tu já viu alguém sair de casa dizendo, bora? Eu tenho que sair agora porque tenho um velório de quatro horas da tarde e não posso perder! Aquele velório lindo, aquele caixão passando e as velhas gritando... Segura na mão de Deus e vai! Quem diabo quer venda mais velório de pobre? Tu é doido, ninguém gosta de velório não, cara! Verdade, é macho! É aquela coisa, né? Velório de pobre, sempre tem um que grita! Sempre tem! É a maior gritaria! Ó, viu o caixão aberto e a pessoa... Eu vou mais ele! Eu vou mais ele! Se joga em cima! E tem aquela famosa frase de pobre de enterro que é... Oh, meu Deus! Parece que tá aí dormindo! Isso quando os cachorros não ficam arrudeando! É a velha gritando... Levanta, José! Sai, João! Sai, já! E o caixão no pé... Sai! Quer morrer com ele? Sai! Tu é doido, meu amigo! Isso é quando o morro tá dentro do caixão! E quando a alma tá rodando por aí, como é que faz? Isso a gente vai ver agora! Achei! Sabia que estava dentro do carro! Sem isso eu... Ué? Não tem ninguém na portarinha? Onde é que se enfiou o Braguinha? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! É isso! O que que foi agora? Não sobe lá não, que tem um morro se fazendo de vivo! Você tá falando do porteiro daqui, é isso? Não, velho! Pelo amor de Deus, não suba! É caso de vida ou morte! Ou melhor, de morte e morte, velho! É isso? É isso? Sério? Tem um cara lá deitado, estirado no chão, e ele tá voltando a vida e pegando o pé de quem tá vivo! A doença de vocês acho que tá muito grave! Vocês tão delirando, é isso? E morto! Ei, ei! Que é isso? Para! Sousinha! Mário Alberto, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de ajuda! Tem um homem morto no meio da nossa sala! Morto, meu vivo, que se mexe, mas tá morto! Sousinha, pera um pouquinho! A doença do menino tá contagiando vocês! Vocês tão contaminadas! É não, é não! Cara, pode ir lá e ficar com as próprias lentes de contato, velho! Para, gente! Para, gente! Olha só! Morto não vai na casa de ninguém! A não ser que seja dentro de um caixão! Pera aí! Eu vou subir lá e vou ver essa confusão! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Severina! Pronto! Vem cá! Severina! Ela vai desmentir tudo o que vocês disseram! Eu tive que ir voltar por causa das costas da mulher que tem... Pera aí! Pera aí! Esqueci! Espera! Eu te ajudo! Como se fala em inglês? É o dia do pagamento! Pe... Peidei? Pronto! Tem um morto! Tem um morto no meio da sua sala! Meu Deus! Mas o que tem a ver o defunto com isso, criatura? É que eu... Eu fui entrando assim pra uma sala e... Pem! Pem! De cara com o morto lá! Morto! Isso não é possível! Isso não é possível! Tu tá achando que tá todo mundo aqui doente, velho? Pera aí! Só falta aqui a voz de vocês! Como ela é mais velha, talvez ela seja mais resistente, não? Ai, de novo! Ai, não faz isso! Tem um morto! Tem um morto falecido lá na sala! Pera aí! Pera aí! Tem alguma coisa de muito estranha, de muito errado acontecendo com vocês aqui hoje! Pelo menos! Mas tem um problema sério! A xolinha tá lá sozinha, coitada! Quem é que vai buscar a bichinha? Ai, eu não posso porque eu tô doente! Pera aí! Eu também não posso, não! Tô com as pernas na morada! Tô doendo! Eu não posso sair assim, não! Senão eu morro! Ai, que pena! Nem, Severina, que a gente tinha preparado um café novo pra eles! Não foi com croissant! Eu acho recheado! Sucos de frutas naturais! Nós estamos doentes, mas não estamos mortos, não! Nós temos uma imunidade boa! Agora o que a gente precisava, velho, é de um reforço! Alguém que fosse mais nós! É! Deixa comigo! Vixe! Eu sou faixa preta e maitai! Eu protejo vocês! E eu, como irmã mais velha, vou com Jennifer proteger vocês! Eita! E eu, como sou o mais corajoso e o mais racional, eu vou por trás dando um apoio a vocês! Vambora! Ai, querendo, polança! Vamos lá! USOOvy wassima! O que é isso? Quelim manda! Pomara! É um burro de todo 401! Esse, ó! Ai, meu Deus! Saiu morto! Será que o defunto agora vai morrer de vez? Jesus, meu Deus! Mas espere aí, que agora que eu tô com o ensino Esse ai de defunto não tem nada não e isso é o bebo seco que tava fantasiado de defunto e dano em cima de mim! Olha! Não morreu, vai lá! Vem agora! Cacuque a sua, vagabundo! Sai, sai, sai! É isso! Sai embora aqui, porra! Moral! Olha aí, velho! Pensa em um morto bem polar, viu? Não sabe se fica vivo ou fica morto! Mas ele tem uma cara estranha, não era? Parecia que tava assustado, não é? Peraí, peraí, peraí! Pobre, adoro uma historinha de fantasma! Todo mundo sabe aqui que fantasma não existe! Com licença, ai meu Deus! Alô! Sim, é ele? Como é que é? É o quê, velho? Mentira! O que foi, Mário Alberto? Amor, o defunto do 504! O senhor Damastô! Sim! Ele sumiu! Desapareceu! O quê? É verdade!